Hoje é o dia internacional da mulher e por isso estou aqui no canal da mamãe, ela não pode gravar agora tá galera, mas pediu pra fazer uma gravação e eu resolvi me vestir aqui, ó que bonitinho que eu tô, muito bem, hoje é o dia internacional da mulher e por conta disso a mamãe do Filipinho e vários nossos inscritos, tanto aqui do canal da mamãe do Filipinho, minha esposa, quanto lá no canal principal Só Mano Joga, estão desconfiados que a nova atualização fashion pode chegar já no dia 8 de março, por quê? Porque é o dia internacional da mulher e como vocês podem ver no vídeo, lindos vestidos estão para chegar Bom, por conta disso galera, como tem o evento lá na Play Store que acabou e o PK já soltou o spoiler completo Assim, a gente tá imaginando o que pode acontecer dia 8 de março, hoje se você estiver vendo o vídeo, no dia 8 mesmo, tá? Então lá no canal principal, dependendo das informações, vou tentar conversar com a equipe do PK pra ver quais são as chances dessa atualização sair justamente agora no dia internacional da mulher Ou seja, é uma razão mais do que justificável para a chegada da atualização numa plena quarta-feira e não quinta ou sexta como é mais ou menos por padrão da equipe do PK Então lembrando, como é o dia internacional da mulher, dia 8 de março e o PKG tem novos outfits de vestidos Então, tudo indica, né? Há indícios que nos levam a realmente acreditar numa possibilidade muito grande dessa atualização ser antecipada para esse dia tão especial para as mulheres Bom, deixe nos comentários, vocês acham que essa atualização pode chegar já no dia 8? De qualquer forma, fiquem atentos no canal principal, soma, mas não joga Porque lá, se eu tiver qualquer indício de que isso possa acontecer, vou entrar em uma live plantão esperando a nova atualização Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho